Vocês sabiam que a dublagem de Kimetsu no Yaiba, a segunda temporada, começará agora em dezembro? É isso mesmo, para vocês entenderem melhor toda essa história, eu peço que fique até o final do vídeo. Deixa aí galera, seu likezão e se inscreva no canal do Bucky, nessa tropa net, você que ainda não é inscrito. É sério galera, não sai do vídeo sem antes se inscrever. Aí na descrição eu vou deixar aí o meu Instagram, que é canal do Bucky tudo junto. Você coloca lá, arroba, canal do Bucky tudo junto, vai levar direto para o meu Instagram aqui do canal. Toda vez que eu postar um vídeo, eu posto lá no Instagram, para todos vocês estarem cientes. E galera, minha meta para esse mês de novembro é bater 30 mil inscritos. Eu conto com a ajuda galera, de todos vocês. Quando eu bater 30 mil inscritos, eu vou fazer uma live aqui no canal, e vou estar divulgando várias pessoas que tem canal aqui no YouTube, assim como eu, independente do seu conteúdo e também independente dos seus inscritos. Se você começou agora, tem 5, 100 inscritos, 200, enfim, eu vou ajudar a todos vocês. Então a meta de likes para esse vídeo galera, é de 100 likes e de mil visualização. Conto com a ajuda galera, de todos vocês. Para o YouTube estar notificando a todas as pessoas aqui do canal, e também recomendando para novas pessoas. Na descrição eu vou deixar aí o grupo do WhatsApp aqui, do canal do Bucky. Então, todas as informações aí foram passadas, bora começar o vídeo. Então galera, o que acontece? As informações que temos sobre a segunda temporada de Kimetsu no Yaiba. Vai ser começada aí as dublagens em dezembro, é isso mesmo, em dezembro de 2021. Mas vocês perguntam, poxa Bucky, nem lançou ainda a segunda temporada? Galera, já lançou sim, porque o primeiro Splitcore aí da segunda temporada é o Arco do Trem Infinito. Que já estamos aí no quarto episódio, já indo aí para o quinto episódio desse Arco do Trem Infinito. E no dia 5 de dezembro, veremos o segundo Splitcore, que seria aí o Arco do Distrito do Entretenimento. Então assim galera, a segunda temporada, pelas informações que eu tive aí recentemente, ela vai ser começada a dublagem aí em dezembro. Então primeiro eles vão dublar aí o Arco do Trem Infinito, para depois dublar o Arco do Distrito do Entretenimento. Então aí, as dublagens começam aí em dezembro, e possivelmente teremos aí disponível dublado lá para fevereiro. E quando lançar aí dia 5 de dezembro, o Arco do Distrito do Entretenimento, obviamente ele vai lançar primeiramente aí, legendado para todos nós, e eu vou trazer aqui para o canal. E com tudo isso galera, eu não sei se vocês sabem, o mesmo dono da Funimation é o mesmo dono da Crunchyroll. E a Crunchyroll galera, quem conhece aí, é uma das melhores plataformas de streaming. Na verdade é a melhor plataforma de streaming em relação a anime. A Funimation, ela se destaca pela sua dublagem de anime. Eles têm aí um catálogo muito vasto, sobre dublagem de anime. Então são eles aí, que vão estar correndo atrás dessa dublagem, de Kimetsu no Yaiba, a segunda temporada. Então digamos assim, em tese, em base, seria a Funimation, trazendo aí, o Arco do Distrito do Entretenimento, e o Arco do Trem Infinito, dublado para todos nós. E será muito gratificante galera, a gente vê aí, em fevereiro, essa dublagem da segunda temporada, que vai ser maravilhosa. E as dublagens hoje em dia galera, está muito, muito, muito rápida. Porque assim, quando eles começarem a dublar aí, fazer todo o trabalho, todo o trâmite, é só sete episódios, para depois aí começar, o Arco do Distrito do Entretenimento. Então aí no máximo, como eu disse aqui no começo do vídeo, em fevereiro, eles estão liberando aí, a dublagem, da segunda temporada, completa. Beleza? A informação é mais essa galera, para passar para todos vocês, em relação, a segunda temporada, de Kimetsu no Yaiba. Galera, comenta aqui, se vocês já estão assistindo aí, a segunda temporada, de Kimetsu no Yaiba, e também fale aí, a sua expectativa, sobre o Arco do Distrito do Entretenimento, da segunda temporada, desse maravilhoso anime, que é Kimetsu no Yaiba. Beleza? Então galera, o vídeo de hoje foi esse, eu espero que todos vocês, tenham gostado, e como vocês já sabem, eu vou ficando por aqui, um abraço do Buck, até o próximo vídeo e, tchau tchau.